Oi, que bom te encontrar aqui no mercado. Posso tirar mais algumas dúvidas contigo sobre direito constitucional? Claro, pode sim. O que você quer saber agora? Eu queria entender mais sobre as normas de eficácia limitada. Como elas se diferenciam das normas de eficácia plena e contida? As normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Diferentemente das normas de eficácia plena e contida, elas não são autoaplicáveis. Então, essas normas não produzem efeitos imediatos? Exatamente. As normas de eficácia limitada só produzem efeitos plenos depois que uma lei específica for criada para regulamentá-las. Até lá, elas têm uma eficácia reduzida e não podem ser completamente aplicadas. Pode me dar um exemplo de uma norma de eficácia limitada? Claro. Um exemplo é o artigo 37, inciso 7º, da Constituição Federal de 1988. Ele trata do direito de greve dos servidores públicos e diz o seguinte, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse dispositivo garante o direito, mas precisa de uma lei específica para definir como ele será exercido. Entendi. E quais são as características principais dessas normas? As normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Isso significa que elas dependem de uma norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Não produzem efeitos imediatos desde a promulgação da Constituição e têm uma eficácia restrita até serem regulamentadas. Então, elas não são autoaplicáveis? Elas precisam de uma regulamentação para serem totalmente operativas? Exatamente. Elas não têm aplicabilidade direta e precisam de uma lei posterior que as complemente. Até que essa lei seja criada, essas normas têm uma eficácia limitada. Isso mesmo. A regulamentação futura é essencial para que essas normas possam produzir todos os seus efeitos. Sem essa regulamentação, elas não conseguem ser plenamente aplicadas. Muito obrigada pela explicação. Agora eu entendi bem a diferença entre as normas de eficácia plena, contida e limitada. Que bom! Eu fico muito feliz em poder ajudar. Se tiver mais perguntas, pode me procurar. Com certeza. Vou pensar em mais perguntas para a próxima vez que nos encontrarmos. Combinado. Até a próxima. Boa compra! Combinado.